Música 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 Nós queremos todos ganhar, mas se olharmos só ao resultado, se olharmos ao resto, o potencial de crescimento da equipa, para mim é claro, a convicção do nosso trabalho igual, a confiança nos jogadores também. Portanto, hoje, melhorar ainda mais a exibição e obviamente ganhar o jogo, é importante passarmos mais uma eliminatória da Copa, é uma prova muito importante para nós também, com algumas alterações sim. Música 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 Isso vai dar uma agulha aí, já tô vendo. Coisa de atua. Coisa de atua. A gente vai correr pra caralho, a gente vai jogar pra caralho. Saiba atacar, saiba defender. Ataca marcando. Tiver que voltar os 10, volta os 10. Jogar pra caralho, rapaziada. Jogar pra caralho. Bote na cabeça, vamos até o fim. Jogar pra caralho. Simples, eficiente. Jogar pra caralho. Bora, bora, bora. Tá junto com o outro. Tanto pra atacar, pra defender. Inteligência pra atacar, inteligência pra defender. Porque com a mesma vontade que a gente tem de atacar, tem que defender também. Não podemos tomar gols, saímos classificados. Atenção máxima. Temos objetivos na temporada, esses passam pelo jogo de hoje. Tudo que a gente vem construindo. Todo o nosso propósito até aqui. Passa pelo jogo de hoje. Não deixa escapar, não deixa pra amanhã. É hoje. Energia positiva, energia positiva. Todo mundo, energia positiva. O jogo é eliminatório, tem que estar concentrado o tempo inteiro. Do início ao final. Não podemos dar mole. A gente tem visto aí que só jogar bem não tá dando. Tem que ser o algo a mais. Tem que ser o algo a mais. Tem que ser hoje. Tem que ser o algo a mais. O tempo todo o time compacto, o tempo todo o time concentrado. Sabendo o que é que tem que fazer. Atacar na hora certa, defender na hora certa. Sem maluquice, tem que atacar toda hora, caralho. Saber a hora de atacar. Banco liga, o banco fala, fala. Às vezes a gente desligar, o banco fala. Todo mundo vivo, porra, no mesmo propósito, caralho. Já falei, nós vamos longe. Nós vamos longe. Não tira isso na cabeça. Todo mundo sabe que dentro de campo, meu irmão. Pra gente fazer coisas boas, a cabeça tem que estar boa. O pensamento tem que estar positivo pra caralho. Vamos virar a chave. Esquece, esquece as últimas duas derrotas. Estamos 100% nesse campeonato aqui. Hoje é outro campeonato. É mata-mata, meu irmão. É mais um jogo só contra os caras. Ganhamos lá. Vamos ganhar aqui também. Então vamos com confiança, porra. Confiança. Vamos. Quero reforçar aquilo que eu vos disse no hotel. Foco no que está aqui dentro. Foco no nosso trabalho. Foco no nosso caminho. Foco no nosso grupo. Ok? É de dentro para fora. É de dentro para fora. Temos um objetivo. E para chegar a esse objetivo nós temos 90 minutos à nossa frente. E esses 90 minutos são definidos para aquilo que nós fazemos todos os dias. Pelos números que eu vos mostrei. Porque se continuarmos a apresentar estes números, amigos, zero dúvidas. Zero dúvidas. Estamos na próxima iluminatória. É continuar a mostrar estes números. E estes números refletem o nosso jogo. A vossa capacidade. A vossa personalidade. O vosso orgulho e a vossa vontade de vencer. É seguir no mesmo caminho. Sem dúvidas. E acreditar nos que estão aqui. Nós. É nós. De dentro para fora. É de dentro para fora. Ok, meus amigos? Amém. 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 Vamos lá, vamos lá! Pronto, Tchamu! Pronto, Tchamu, 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 vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Tchamu, vamos lá! O meu turno aqui vai fazer um grande gol! Corre! Se ter 30 anos, vamos vencer esse gol! Vamos lá! E não podemos ver boiás! Federal, Daniel, Federal, Lácio, 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 Lácio. Nós estamos a ser uma equipa a querer fazer tudo em velocidade, uma coisa é eu deslocar-me em velocidade com a bola, outra coisa é eu, no momento do passe, tenho que que brandar, por isso eu vou fazer o passe à mesma velocidade que me desloque, sai um remate. Nós estamos, a bola parece que está a queimar, e nós estamos muito precipitados com a bola, quando a realidade indica que nós temos que estar tranquilos com a bola, sabemos o que fazer com a bola, gerimos os tempos do jogo, aproveitamos as superioridades numéricas que tivemos no início, em função de eles virem para cima, e quererem obviamente marcar o bolo, e nós estamos a fazer tudo à mil à hora, mas sem serve, é que se fizéssemos a mil à hora pensando de uma coisa, nós estamos super precipitados com os amigos, nós estamos a ganhar 2-1 em dominatório, nós estamos a jogar em casa, e nós até já tivemos situações que podíamos de forma melhor, e não fomos por causa disto, portanto, primeiro tema, por favor, respirem, respirem, concentrem-se no nosso trabalho, para fazermos uma segunda parte com mais sede, ok? Opa, peço-lhe a tranquilidade de consciência, noção! Logo agora, é bem Maria ou outra ataque, agora corriga é um jacaré, se batorz валicamenta, e o jacaré também é, quer se propor fulgar vai para ele, para a bola calda! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau